A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos 31 a 35 Naquele tempo Jesus contou-lhes outra parábola O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo Embora ela seja a menor de todas as sementes quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha até que tudo fique fermentado Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões Nada lhes falava sem usar parábolas para se cumprir o que foi dito pelo profeta Abrirei a boca para falar em parábolas Vou proclamar coisas escondidas Desde a criação do mundo Caríssimo irmão, caríssima irmã Começamos esta semana São poucas horas Do dia em que estamos vivendo É o finalzinho do mês de julho Para muitas pessoas É aquela beiradinha de férias ainda Para depois recomeçar os seus trabalhos A vida não é feita somente de grandes momentos De grandes acontecimentos A vida é feita de coisas pequenas Coisas simples A resposta que eu posso dar a Deus e ao meu próximo em cada momento Pode parecer uma pequena semente Pode parecer um pouco de fermento Já pensou o bem que nós podemos fazer? O como podemos? Se estamos presentes em nossa família No nosso trabalho, na comunidade Os pequenos gestos Os pequenos olhares O sorriso, a atenção O abraço Cada coisa pequena que fazemos Precisamos saber que Deus não desperdiça nada Tudo pode e efetivamente É aproveitado por Ele Para que a vida se transforme Como uma árvore bonita Frondosa Onde muita gente se achega a nós Para agradecer A beleza de nossa existência A beleza de nossa vida E o testemunho que nós damos Que Deus nos ajude a começar esta semana Vivendo pequenas coisas Que tem o tamanho do reino de Deus Que está nessas pequenas coisas escondido É palavra de vida eterna Onde está nessas pequenas coisas escondidas 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 Onde está nessas pequenas coisas escondidas